Carregamento de 0 a 100 no Galaxy A70 Olá meus amigos, meu nome é Guilherme Procópio e vocês estão no canal GT Online de usuário para usuário Hoje nós vamos fazer o teste de velocidade de carregamento desse smartphone recém-lançado aqui no Brasil, Samsung Galaxy A70 Ele tem o carregamento rápido Super Fast Charge da Samsung de 25W E para isso nós vamos utilizar os cabos originais Olha aqui, deixa eu tirar aqui do embrulho Que tem duas portas USB tipo C, olha lá Como a bateria dele é muito grande, 4500 mAh Quando coloca o AIDA64, dá 4400 Então deve demorar um pouquinho esse carregamento rápido Vamos lá, conferir Pessoal, como todos os nossos testes, eu vou parar aos 15, aos 30 minutos, aos 45 e ao final Então vamos lá, a bateria está zeradinha dele Vou tentar ligar aqui, não está ligando E chegamos aos 15 minutos, meus amigos de TramLives Já vamos matar a curiosidade aqui, 24% Olha só, uma bateria de 4500 mAh com mais de 1% um minuto Realmente você vai ter aí um excelente rendimento de bateria durante o dia E também, se precisar de mais bateria aí, eventualmente vai ter um carregamento muito rápido Vamos dizer que você foi tomar um banhozinho para ir para a balada Estava zerado o seu smartphone de 4500 mAh Olha lá, depois de 30 minutos já tem 45% aí, pessoal Quase 2250 mAh de bateria Parece que diminuiu um pouco aqui Não, está mais de 1% um minuto ainda e está bacana Vamos voltar agora aos 45 minutos Ainda do primeiro tempo, né? Por que não? Passamos aqui um pouquinho os 45 minutos E olha lá, 50 minutos aí, 72% Eu acho que aí está de bom tamanho, né, pessoal? Olha só Vamos ver agora com quanto que finaliza aí Quanto tempo que faz de 0 a 100 Mas se você está aí com 73% em 50 minutos aí de carga Um aparelho que tem 4500 mAh, eu acho que está bacana Olha, voltamos agora para o final, hein? Quando chegar aos 100% Agora sim, meus amigos Em 1 hora e 39 minutos 0 a 100, Galaxy A70 Um monstro da Samsung Monstro de bateria Monstro de carregamento rápido Um grande abraço Fiquem com Deus Obrigado por nos assistir E até mais! Fiquem com Deus E até mais! Obrigado.